Os riscos a gente pode ver agora, a crise gravíssima do setor saúde que a gente está vivendo. Quando o modelo só olha número financeiro, resultado financeiro, retorno sobre investimento, você tem essa lógica de olhar a doença e não olhar a prevenção. E aí o setor privado vive isso, o setor público vive isso e nas entidades de autogestão como a nossa CACI vive isso. Então o risco, por exemplo, vou falar em números de CACI para a gente ter uma ideia de grandeza. CACI a gente tem 720 mil vidas em dois planos. O dos trabalhadores, dos funcionários tem 420 mil vidas. Eu tenho algumas milhares de pessoas cuidadas em programas de saúde, assistência farmacêutica, de assistência domiciliar, a gente tinha até o final do ano o dia atenção aos crônicos. Quando eu cuido de algumas milhares de pessoas e mantenho elas, doentes crônicos, mantenho elas compensadas, evito que elas tenham picos de problemas de saúde, ela se tiver pico vai parar onde? Na rede credenciada, na internação que é a conta mais cara. Se eu cuido dessas pessoas, eu tenho um investimento bem menor e eu evito uma grande conta. Esse é o risco que a gente vive agora. Se ficar com o olhar financeiro, o PACI, que a gente não teve acordo com o banco, nesse ano de orçamento contingenciado e o programa foi suspenso, a população que eu cuidava de 10 mil vidas, ela teve o resultado de despesa assistencial onerado muito grande. agravou em mais de 40%. Por quê? Porque eu deixei de cuidar delas e elas foram parar na internação. Então o risco de visão financeira é muito grave. Não se trata de saúde somente com esse olhar.